Emoção, vibração, garra e determinação, um show de coreografias e musicalidade aqui no seu canal, Banda Show! Tão Estelma e Pedro Barbosa, repertório variado, agradecimentos à Prefeitura Municipal de Miritinga, ao prefeito Celso Andá Catsuncã, público e propagandas e brilho, som e instrumentos musicais. E com vocês, Bama de Enxugamento! E com vocês, Bama de Enxugamento! E com você, Bama de Enxugamento! E com você, Bama de Enxugamento! E com você, Bama de Enxugamento! E com a questão de performance! O que é isso? 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 O que é isso?